Fiz suflê de chuchu com abobrinha verde. Eu peguei um chuchu médio e uma abobrinha pequena e passei pelo ralador. Coloquei uma colher de sopa de óleo numa panela e refoguei tudo junto. Mas primeiro eu coloquei sal e alho nos dois e deixei desidratando, depois espremi para retirar toda a água. E aí ficou assim sequinho. Eu ralei bem fininho no ralador de tirinhas. Eu dei uma refogadinha e coloquei também uma cebola pequena picadinha em cubinhos. Refoguei tudo para dar uma pré-cozida. Depois eu deixei esfriar para continuar a minha receita. E agora eu vou passar os ingredientes da massa. Eu coloquei no liquidificador três gemas e um ovo inteiro. As claras dos três ovos eu deixei para bater em neve. Coloquei uma colher de sopa de manteiga. Um cubinho, meio cubinho de caldo de galinha. Um pouquinho de pimenta do reino. Noz moscada ralada. Um copo americano de leite. Uma xícara de farinha de trigo, não muito cheia. Levei para bater. Untei uma assadeira. Usei o pincel para espalhar a manteiga. E vou misturar os ingredientes agora. Numa vasilha eu coloquei o chuchu e a abobrinha que agora estão frios. Um pouquinho de cheiro verde. Uma xícara de presunto picadinho. E coloquei a mistura que bati no liquidificador junto. Agora vou colocar as claras dos ovos que bati em neve. Misturo. E vou colocar na minha assadeira. Coloco muçarela raladinha por cima. E levei para o forno para assar. Assou por 40 minutos. E ficou assim. Perfeito. Uma delícia. Tchau e até o próximo vídeo.